Oi, eu sou o Marco e esse é o 28º vídeo de evoluções dos inscritos com Minuxidim. Não estranhe o fundo desse vídeo, que eu tô aqui do meu escritório, é o espaço que deu pra gravar. E também como vão voltar os vídeos, vão ser poucos vídeos que vão ter esse fundo, tá? Inclusive quem acompanha lá no Instagram fala, mano, pra onde tu te mudou agora? Porque eu não consigo acompanhar a cronologia da tua vida, mas é assim, vamos mudar. Mano, na moral, tem tempo, né? Não tem um dia no meu Instagram que eu não recebo uma DM de cadê tu? Eu cheguei aqui 3 horas da madrugada, isso não pode acontecer. Antes de começar o vídeo, eu preciso repassar algumas informações que são importantes. A primeira coisa é que a loja do canal segue funcionando normalmente. Se você quiser garantir o seu Minuxidil Kirkland, vai lá em binkinstore.com.br. Eu vou deixar aqui na tela, garante teu Minuxidil. Já vem com aplicador em spray pra facilitar a aplicação, que é enviado aqui do território nacional, vai chegar rápido na tua casa, enfim. A embalagem mudou, como vocês podem ver. E essa aqui, ó, eu até peguei aqui pra vocês verem. Essa aqui é antiga, antiga embalagem. Tem uns 8 meses que essa nova embalagem mais ou menos tá no mercado. A unidade era assim, ó. Mas assim, fiquem tranquilos que lá no site tem a foto de comparação. Pra facilitar a visualização de vocês, pra quando chegar aí vocês não se espontarem. E meio que pra celebrar essa volta do canal com vocês, eu vou liberar 20 presentes. E é presentes mesmo. Vão ser enviados juntos com o Minuxidil, alguns dos bestsellers lá da loja. Surpresa, quando chegar aí tu vai ver. Mas pra ganhar vai ser só quem usar o cupom EVOLUÇÃO28. Eu vou deixar aqui na tela. Então quando tu for finalizar tua compra, tu adiciona esse cupom EVOLUÇÃO28. Que além de ganhar desconto no valor final da tua compra, tu ainda vai ganhar um presente, cartinha, tudo escrito à mão bonitinho. Vai chegar aí na tua casa. E obviamente que se tu for ver esse vídeo depois e tentar usar o cupom aí não der certo, é porque já deu as 20 pessoas e já esgotou. Então é isso, corre e aproveita. Dois avisos importantes já foram, que é sobre a loja funcionando, que é sobre a embalagem. E o último aviso é que eu sei que vocês gostam muito desse quadro. Além de vocês darem like aqui nesse vídeo e nos próximos, vocês também precisam mandar a evolução de vocês lá no Instagram. Então me manda teu nome, a tua idade, qual Minuxidil que tu tá usando e há quanto tempo. E aí eu compartilho aqui com o Geral no canal. A primeira evolução desse vídeo que a gente vai ver é do Lucas Gabriel. E ele falou assim. Comecei a usar Minuxidil dia 13 de agosto e em outubro completo dois meses usando. O Lucas usou Minuxidil pente e vamos ver o antes e depois dele. Cara, é impressionante a diferença que a barba realmente faz, né? Você sai de uma cara de criança pra virar homem. Olha que legal. Cara, são dois meses e o Lucas tá com uma evolução muito boa. A lateral nitidamente é onde mais se nota a evolução. O bigode dá uma boa engrossada, uma preenchida. E é isso, tem gente que evolui mais lento, outros que evoluem um pouco mais rápido. Se eu pudesse dar um conselho é não se comparar. Testa o produto e vê o resultado que tu tem. Sempre tirar foto com frequência. Porque a gente se vendo direto a gente não nota. Mas se tu tirar uma foto no dia 1 e aí outra no final do primeiro mês tu vai falar. Mano, evoluiu sim. E eu falo isso que é pra vocês terem uma ideia. Eu já recebi direct no Instagram de gente reclamando porque não cresceu a barba. E tava usando há exatos 9 dias. Então assim, calma. Vamos respirar. Vamos respirar. Muito bem. A segunda evolução que a gente vai ver nesse vídeo é do Emerson. E ele falou assim. Boa tarde, Marco. Comecei a usar o minoxidil vendo seus vídeos. Estou usando o Kirkland há exatos um mês apenas. E aí ele continua. Não tinha quase nada de barba, uns pelos perdidos no rosto. E um bigode estilo código de barra. Apesar de ser um mês, o resultado já é bem aparente. Tamo junto, mano. Tamo junto, Emerson. E vamos ver a tua evolução. Esse aqui pegou o mesmo caso do Lucas. Nitidamente, aumentou os níveis de testosterona automaticamente. É impressionante como o desenho de barba do Emerson já tá todo feito, né? Cabanhaque fechado. O tamanho da barba tá bom. Cara, para pra pensar. Um mês só. Um mês. Tem noção? Um mês. Mas enfim, parabéns, Emerson, pela tua evolução. Tá o vídeo inteiro com o controle do nada aqui atrás. Ai, meu Deus. Agora é a vez do Tel. E, nossa, teu sobrenome é impossível de ler. Ele falou assim. E aí, Marco, beleza? Sou grande fã do canal e uso há dois meses o Minoxidil da marca Fully Game. Saca só a minha evolução. Foi direto e reto. Vamos ver a evolução do Tel. Cara, a barba harmonizou muito teu rosto. Tu tinha um formato de rosto mais oval. E assim, ficou bem demarcado agora, né? A mandíbula deu uma boa enquadrada. E assim, de verdade. Tu deixou a barba crescer e ganhou uma harmonização free, de graça. Eu gostei da sobrancelha também. É uma preenchida legal. Eu, quando comecei a usar o Minoxidil Kirkland, comecei a usar no nono mês. Inclusive, tem uma playlist aqui no canal. Só mostrando a minha evolução mês a mês. Do mês um, até completar um ano de tratamento. Tem vídeo também do desmame, de quando eu interrompi o uso do produto. Eu vou deixar aqui no card pra vocês assistirem depois os vídeos. E quando eu comecei a usar o Kirkland, mano, é impressionante como os pelos do meu rosto não paravam de crescer. Eu até falei nos vídeos de sobrancelha, assim, foi o que eu mais senti. É uma parada que crescia pra cima, tá ligado? E antes que pensem que, ah, porque eu vou usar vai engrossar minha sobrancelha. Não. No meu caso, aconteceu isso. E não acontece com todo mundo, né? Mas comigo aconteceu. Enfim, parabéns, Theo, pela tua evolução. Agora chegou a vez do Léo Ventura. Ele falou assim, fala, Marco, beleza? Aqui está minha evolução de dois meses e dez dias usando o Minoxidil Kirkland. Usei apenas uma vez ao dia à noite. Inclusive, eu sempre lembro vocês da importância de usar só uma vez ao dia, caso tenha contato direto com o sol. O Minoxidil, ele tem álcool na fórmula. Então, assim, mesmo que você usar uma vez ao dia, à noite, antes de dormir, você vai ter resultado da mesma forma. E o contato direto com o sol que eu falo é se você trabalha dirigindo ou se você trabalha em obra. Seja trabalhando ou, sei lá, historiando ou estagiando. Quando você fica exposto mesmo no sol por um tempo maior, é arriscado porque pode causar uma irritação na tua barba, ressecamento, descamação da pele, enfim, até manchar, né, por conta do álcool. Então, assim, tem contato direto com o sol, usa uma vez ao dia, à noite, antes de dormir, e tu vai ter resultado da mesma forma. Vamos ver o resultado de dois meses e dez dias do Léo. Ó, o Léo já tinha um volume muito bom, né, bastante pelo. Deve ter usado realmente pra preencher a falha e deu mais que certo. E, assim, mesmo com dois meses, essa conexão do bigode colateral já tá rolando, né. Eu tô, inclusive, curioso pra ver como é que tá a evolução do Léo nesse momento. Que como tu tinha bastante folículo, como dá pra ver aqui na foto, é possível que com seis meses, assim, de tratamento, tua barba esteja, tipo assim, 300% preenchida, com muito volume. Como já apareciam alguns inscritos aqui nesse quadro de evolução, que, enfim, tinham bastante folículo e quando usaram o minoxidil, a barba, assim, voou. Parabéns, Léo, pelo teu resultado. A última evolução desse vídeo é do João Rezende. Olá, Marco. Queria aparecer no vídeo de antes e depois. Uso há seis meses. Até tinha folículos, mas não deixava crescer. Uso apenas Kirkland. Infelizmente, meu bigode não preencheu tão bem quanto o resto. Estou tentando persistir. O João continua, ele fala, comam bem. Se vocês comem muito mal, procurem algum multivitamínio que faça exercício. É, o João tem razão. Tem algumas coisas que realmente atrapalham o crescimento capilar. Existem inúmeras coisas, mas o que a gente sabe que, não só pra crescimento capilar, mas como tudo, o feijão com arroz funciona. Que é comer bem, praticar atividade física, beber bastante água. Isso ajuda não só no crescimento capilar, como em tudo, até no, sei lá, no nosso sono. Inclusive, eu acabei de lembrar que eu já falei sobre isso aqui no canal, sobre coisas que podem atrapalhar esse tratamento. Eu falei de forma bem completa, eu vou deixar aqui no card pra vocês. Lá estão as perguntas mais recorrentes, eu respondi de forma bem completa. Então vai lá e dá uma conferida. Mano do céu, olha isso. Esse multivitamínico aí deve ser do... Do mesmo que o Brutus usa, porque tá igualzinho o Brutus. Assim, realmente, totalmente preenchida. É, seis meses. Não tem, sendo sincero, não tem nenhum que evoluir aí. Eu, Marco, por exemplo, precisei usar por um ano, mas com esse resultado aqui, daria pra parar meu tratamento tranquilo por seis meses. Só que no caso do João, né, como ele falou, apesar de ele não mostrar nas fotos, ele relata que não desenvolveu tanto o bigode. Então é entendível ele querer continuar e persistir. E é isso, eu acho que realmente tem que persistir, continuar no tratamento, e focar na aplicação só na região do bigode. Porque, cara, lateral tá totalmente preenchida. E é isso, o vídeo vai ficando por aqui. E se você quiser participar do próximo vídeo de evolução, vai lá no Instagram, me manda o teu nome, a tua idade, qual minoxidil que tu tá usando e há quanto tempo. E lembra que se tu quiser garantir o teu minoxidil Kirkland, vai lá na loja do canal, biankinestore.com.br, usa o cupom EVOLUÇÃO28 pra ganhar presente. Porque, como eu falei, os 20 primeiros que finalizarem a sua compra usando o cupom, além de ganhar desconto na hora de finalizar a compra, vai ganhar presente meu, e é presente mesmo, meu marco, 20 pessoas. Então, assim, mano, aproveita. Enfim, é incrível eu estar de volta, obrigado pelo suporte, vocês são muito fiéis, assim, de uma forma que eu nem mereço. E sempre que vocês verem alguma postagem de agora em diante, deixem like pro YouTube entender que vocês querem receber as novas atualizações. Vai tudo aparecer na tua home, entendeu? É isso, tô feliz, como eu falei, a gente vai se atualizando, vai ter mais coisa pra gente se falando aqui. Voltei pro pistão. Eu sou o Marco, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.